Vamos falar agora sobre os EPIs. O que são EPIs? São equipamentos de proteção individual. Então a gente vai falar aqui do único equipamento de proteção individual adequado para proteção contra exposição a poeiras. O único, vocês já vão entender nos slides seguintes, por que é o único. O único equipamento de proteção regulamentado para proteger o sistema respiratório contra exposição a poeiras é um respirador purificador de ar. E o que é isso? Normalmente chamado de máscara, em termos mais populares, a gente precisa utilizar esse respirador do nível PFF1 ou superior. Existe uma norma do Ministério do Trabalho que regulamenta EPIs, ou seja, equipamentos de proteção individual. Ele precisa passar por uns testes. Esse teste gera a emissão de um certificado. E esse certificado, ele confirma que esse EPI foi testado, foi aprovado para proteção contra aquele agente específico. Então a gente precisa necessariamente utilizar uma máscara ou um respirador purificador qualificado como EPI. A gente tem, existem outros também, mas eu vou trazer aqui os dois mais básicos, iniciais. Essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui, vocês observam que ela tem uma pequena válvula aqui, vermelha. Não precisaria necessariamente ter, alguns modelos não têm, chamado de um quarto facial. Por que um quarto facial? Porque ele cobre um quarto do rosto, que é basicamente o nosso sistema respiratório, boca e nariz. O cuidado que tem que se ter aqui é não comprar esses supostos respiradores em sites chineses. Por quê? Porque não vai ser um respirador, uma máscara que foi testada, ou não necessariamente, pode até ser. Mas normalmente, esses produtos chineses, muito baratos, eles não foram testados, ou seja, eles não têm a confirmação de que esse equipamento foi testado e de fato ele protege o nosso sistema respiratório contra a entrada dessas poeiras. Para vocês terem uma ideia, uma simples máscara como essa que está aí na foto, ela pode ter, varia conforme o fabricante, conforme o modelo, mas algumas têm dezenas de camadas, de tipos diferentes de tecidos sobrepostos de uma forma específica para filtrar essa impureza. Então não é qualquer máscara que ela vai, de fato, impedir ou diminuir a quantidade de contaminantes que entrem no nosso sistema respiratório. É por isso que precisa ser um respirador que, de fato, é qualificado, é caracterizado como um EPI. E esse EPI, a gente sabe, ele vai ter um código, normalmente escrito no próprio equipamento, esses respiradores, em geral, é pela parte de dentro, vai estar escrito assim CA, que é a abreviatura de certificado de aprovação e um número, um código. Esse código, ele pode ser rastreado, pode ser pesquisado para saber para quem é o fabricante e para que aquele equipamento foi testado, para que tipos de poeira, a gente está falando aqui de poeira, mas isso serve para outros contaminantes também, para que tipo de agente ele foi testado e foi aprovado. Um outro modelo, um pouquinho mais avançado que esse, é esse que está aparecendo aí na foto, esse já é considerado meia-facial ou semi-facial, porque ele já cobre, vamos supor assim, em torno de 50% do rosto. Existe também o modelo facial inteiro, eu não vou trazer aqui, mas esse cobre o rosto todo, inclusive a parte dos olhos. Essas máscaras azul, aqui, da direita da imagem, tem modelos adequados a partir de R$1,00, R$1,50, R$2,00, você não vai pagar muito mais do que entre R$1,50 e R$2,50, depende muito do fabricante. Existe também, eu não vou falar nomes aqui, mas existem pelo menos uns sete fabricantes que vendem aqui no Brasil EPIs de muito boa qualidade. Tem que só cuidar, como eu falei muito, com esses chineses. Voltando ao semi-facial, esse aqui é um respirador, já bem mais caro, ele custa. Esse aqui da imagem, ele é dessa marca aqui, chamada 3M. É uma das melhores marcas que tem, existem outras boas, tanto quanto, ou boas também. Mas esse modelo aqui, observa aqui nas duas laterais, ele tem uns suportes, onde são acoplados o filtro. Então, esse respirador é apenas uma estrutura, se você comprar ele, ele não vai ter os filtros de proteção. Então, você precisa comprar esses filtros de proteção à parte, pelo menos dois, para acoplar um em cada lado. E tem alguns modelos desses respiradores que eles podem ser utilizados para vários tipos de agente químico. Por exemplo, névoas, que são os tipos de agente químicos que a exposição ocorre, por exemplo, em aplicação de agrotóxicos. São partículas originárias de líquidos, daí, não de sólidos. Então, o filtro que você vai colocar ou acoplar nesse aparelho aqui, ele varia, conforme a proteção que você quer ter. Então, se você for comprar um aparelho como esse aqui da esquerda, um respirador semifacial, procure um em que possa ser acoplado o filtro específico para proteção contra poeiras. Essa máscara custa aí, depende do fabricante, mas em torno de R$ 80,00 a R$ 120,00, nessa média, existem alguns modelos mais caros, mas apenas a máscara, o equipamento. Isso que vocês estão vendo aqui na imagem. O filtro, ele pode ser vendido junto ou pode vir separado. E ele custa aí, cada filtro, na casa, dos R$ 30,00 a R$ 40,00, por aí. Então, é um equipamento já melhor, tem uma filtração melhor, mas é bem mais caro. Então, aí depende de cada bolso e do nível de proteção que você quer ter. Mas, no mínimo, no mínimo, um respirador como esse, que é mais conhecido aí como máscara, né? Esse da direita, deve ser por você utilizado em qualquer situação. Mesmo que você pense assim, ah, mas eu não tenho problema com nenhuma doença, não tenho nem alergia, eu trabalho lá e nunca me deu nada. Use, use, porque você vai estar protegendo a sua saúde de um eventual problema posterior. Você pode estar ingerindo algum tipo de bactéria, algum fungo, ou mesmo a poeira. No início, ela pode, se você não for tão alérgico, você pode estar acumulando no seu organismo isso e pode trazer um problema depois. Então, o equipamento adequado para proteção contra a poeira, para o nosso trabalho residencial, doméstico, de tenebra, que você tem que utilizar, é uma máscara, um respirador. Mas, utilize um que, de fato, seja um EPI. Então, o que não são EPIs? O que você não deve utilizar para proteção respiratória contra as poeiras do tenebra? Primeiro, balaclava de pescador. Eu já vi alguns utilizar, principalmente, que muitos criadores de tenebra são pescadores. Então, alguns indicam, ó, eu uso aqui a balaclava, cobre o cabelo todo, o sistema todo respiratório, no caso, nariz e boca, e eu fico protegido. Não fica. Por quê? Porque aquele tecido é um tecido só e ele não foi feito para proteção contra a poeira. Ele foi feito para proteção, muitas vezes, ultravioleta do sol, contra a luz do sol. É uma balaclava com essa proteção, normalmente, contra queimaduras do sol. Então, a maior parte da poeira, que é aquelas poeiras que a gente viu nos primeiros slides, que é a poeira respirável, que é a mais fina, ela vai passar por essa balaclava. Então, você vai filtrar, normalmente, as poeiras maiores, que são aquelas que, muitas vezes, nem causam, assim, tantos problemas, né? Ou que ficam retidas no próprio nariz, vamos dizer assim, para falar de uma forma bem clara. Aquelas mais graves, que chegam até os alvéolos, chegam até dentro do seu pulmão, essa balaclava não vai filtrar. Então, você vai ter uma falsa sensação de segurança. Você vai achar que você está usando equipamento de proteção e não é. A balaclava, ela não é um equipamento de proteção contra a poeira, para proteger o sistema respiratório. Então, não deve ser utilizado com essa finalidade. Outra máscara que muita gente utiliza e tem essa falsa sensação de estar protegido são as máscaras caseiras, máscaras de tecido. Essas da imagem que vocês estão vendo aí. E por que isso acontece? Você lembra bem que, durante a pandemia de Covid-19, foi, inclusive, liberado pelo Ministério da Saúde a utilização desse tipo de máscara. Mas por que? Porque, primeiro, lá a gente não estava falando de proteção contra a poeira. Era proteção contra o agente biológico. O principal motivo desse uso, recomendado pelo Ministério da Saúde, no caso da máscara de tecido para a Covid, não era de você proteger o seu organismo da contaminação. Era para você proteger os demais. Ou seja, se você espirra, parte dos vírus ficariam na máscara. O próprio uso da máscara evita que a gente leve a mão, o nariz, a boca com tanta frequência. Então, a ideia principal de se utilizar em uma pandemia, como a da Covid-19, essas máscaras têm mais essa finalidade. Não é a proteção da pessoa que usa contra a contaminação. E também, lá, era um agente biológico. É outra situação. Aqui, para o que nos interessa, é que essa máscara de tecido é um tecido só também, que ele foi pensado originalmente para compor um vestuário, não uma proteção. Então, esse tecido também não vai segurar as poeiras, principalmente aquelas menores que chegam até dentro do nosso pulmão. E nas bordas dessa máscara, onde ela encosta no nariz ou na face, no rosto, não vai ter um fechamento também adequado para que poeiras, inclusive maiores, não penetrem ou não cheguem até o nosso sistema respiratório. Então, também não são adequadas. Pelo mesmo motivo, máscaras hospitalares, também utilizadas aí na época da pandemia, para essa finalidade aqui, proteção contra a poeira, ela não tem, também pelas razões que a gente já falou da bala clave, das máscaras caseiras, ela também não tem a proteção. Ela não tem esse filtro adequado para reter as poeiras que, utilizando elas, vão acabar chegando no seu pulmão, nos seus alvéolos pulmonares, principalmente aquelas mais finas. Então, o uso desses três tipos de equipamento aqui, que não são EPIs, que fique bem claro, eles não têm uma aprovação, eles não foram testados, para proteção contra a poeira, eles não vão te trazer a proteção que você espera.